Olá, meus amigos, meu nome é Renato Azevedo Júnior, eu sou médico aqui em São Paulo e eu venho pedir para vocês o voto nas próximas eleições para vereador de São Paulo, no Gilberto Natalini, médico, meu grande amigo há muitos anos, uma pessoa absolutamente honesta e, mais do que isso, comprometida com as causas da cidade de São Paulo, com as causas do povo paulistano. Eu conheço o Gilberto há muitos anos e sei da sua luta, da sua integridade, e São Paulo só tem a ganhar com a reeleição do Gilberto como vereador. Ele já demonstrou nos seus mandatos passados da importância dele no Legislativo Municipal. Principalmente lutando pelas causas da saúde do povo paulistano, como o médico quer, e também lutando pelas questões ambientais da cidade, essa cidade tanto precisa de uma pessoa como o Gilberto Natalini. Portanto, eu venho aqui para que solicitar, para que nas próximas eleições você dê o seu voto para o Gilberto Natalini, número 43456, porque nós precisamos de pessoas como o Gilberto na política. Sempre votei no Gilberto e nunca me arrependi, e tenho certeza que não me arrependerei novamente. Obrigado pela atenção. 43456 Esse é o meu vereador Gilberto Natalini Eu voto nele, sim senhor